Fala galera, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou o Souza e tô aqui de volta com mais um videozinho pra vocês Dessa vez eu vou aqui com o The Blight Bom, o último vídeo foi com ele, foi apresentando ele pra você, explicando o Perk, explicando tudo que veio de novo nessa nova PTB Aí tá bom, aqui vai vir pro jogo em breve, em setembro aí já vai tá vindo pro jogo tudo Mas eu não me conformei, eu joguei muito mal com o Killer E falei, mano, não é possível, não é possível Eu não vou, mano, eu preciso jogar com ele de novo, eu preciso entender direitinho como ele funciona, como eu devo jogar Foi isso que eu fiz, eu aprendi a jogar com o The Blight Eu ainda acho que preciso de buff, porque ele tá bem fraco, porque ele tá muito difícil de jogar E não tá tão forte, tá ligado? Então, eles tem que dar uma bufadinha nele aí pra ficar um pouco mais decente Mas, trouxe partidas inacreditáveis com ele, eu fiz plays muito lindas com o poder dele, fiz plays maravilhosas Ok, bora lá Bora lá, velho Ó, eu já entendi melhor esse Killer Ainda acho ele muito ruim, mas eu entendi melhor como ele tá funcionando, tá bom? Então é isso que a gente vai fazer, bora Aquele retizão de boberote Agora a gente corre Bate, mira, corre Toma! Tá vendo, véi? Eu era muito afobado Eu tenho que bater, olhar pra onde eu vou e ir, tá ligado? Nem sempre vai dar certo, porque ele tá realmente bem difícil, mas Se tu conseguir entender isso, ele vira um Killer melhor Não, o cara falando que ele tá pior que o Legion Calma aí, né, velho Ele tem um poder, mano O Legion não tem poder, velho Calma aí também, né Olha o exagero, olha o exagero Ok, eu não vou nem usar o poder agora Eu vou só correr retão mesmo Chegar lá nos caras normalzinhos de boberote Olha, tem um cara aqui, ó Pera, o corpo voou Pode ser que tem um cara aqui Eles estão na check Eu vou vir aqui na check Só bora, mano Cadê essa pemba? Olha o cara aqui, perfeito Eu dou um hitzão nele Save the best é incrível pra ele Eu queria estar com uma build melhor, mas eu Não upei ele direito Toma Toma Ah, ele pulou, velho Eu não tinha reparado que ele tinha pulado Droga Calma aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá Subiu aqui, que tem janela Não, ele tá morto Eu vou usar o poder só pelo menos Ah, não deu, velho Muito difícil, mano Não vale a pena usar o poder Muitas vezes não, na real Ah, ele só vai pulando, ok Poderia bater na Meg, mas vou derrubar ele Ele usou, deixa eu ver que eu vi que ele usou alguma hora ali A Meg tá vindo aqui, eu vou na Meg Ela vai querer beitar o pallet Ah, aqui tinha uma janela, eu nem lembrava disso, velho Pediu que eu dê a volta Ah, eu queria pegar ela, mano No poder Ah, ok Eu vou dar um hitzão nela só, então Perfeito Deixa ela lá, mano Agora eu vou pegar o cara aqui no chão mesmo Ah, ok Porradão Ah, droga Demorei pra usar, velho Deixa, deixa, deixa Olha, ele é muito difícil Muita parede ali Não dá muito certo, não Com muita parede é bem estranho Tô ouvindo geral correr Esse... Com essa TT tá dando pra ouvir os caras correm direitinho, mano Tipo, tá dando pra ouvir muito mais os caras correm, tá ligado? Tá mó doideira Ele vai subir pra salvar? Então eu vou usar o poder pra cá Pra cá Pra cá Ah, eu bati, mas não tinha como eu bater no doide que salvou Só no doide que foi salvo Ah, droga Ok Demora muito, mano Mas ok Ele vai subir aqui Aqui ele tá morto, né? Aqui não tem nada Que isso, mano? Que isso, velho? What? What? Como assim? Como assim? Caraca, eu não entendi nada Eu não consegui passar ali, simplesmente Parei de invisível aqui Mas como é que ele passou? Eu não? What the hell, velho? Não entendi, foi nada, mano Não entendi, foi nada Mas ok, né? Quem sou eu pra julgar, né, mano? Quem sou eu pra julgar? Ok Vou enganchar ele aqui, então Nossa senhora Que viagem, velho Beleza Engancheders Onde é que os caras podem estar agora, mano? Você vai abrir two and kill, mano? Chorou algum totem meu Não sei nem qual foi, mano Lembrava nem que eu tava com totem, velho Eu sou uma lenda, mano Provavelmente vão salvar Vamos salvar o caralho, mano Os caras tão aqui, ó Toma aí Toma Nice! Perfeito, bora É disso que eu tô falando Fico até nervoso usando o poder Mas agora eu entendi melhor, pô Ele não tá tão horrível Ele tá ruim Tem que melhorar Porque ele tá muito difícil Pra ser um que ele é muito fraco, tá ligado? Mas ele, tipo, não tá Coisa mais horrível do universo inteiro Também não, tá ligado? Foi só uma primeira impressão Por eu não ter Vivido experiências De killers muito difíceis E muito fracos Os killers que estavam lançando Tavam de buenas a céu, tá ligado? Ok Se rilaram lá Bom, se se rilaram só agora Eles vão estar parados no gancho, né? Só ali mesmo Ele acha que eu não vi Mas eu já vi Cara, é aqui enorme? Não tem nem como não ver, né, mano? Cara, ele tinha balança Ok Balança não Sprint Bush Agora eu vim pra cá Droga Eu ouvi ele correr na minha esquerda Mas não deu tempo, velho Muito difícil como parede Tipo, ele tá muito difícil E tá meio inviável Algumas partes Tipo, não tem como pegar um cara Em algumas partes Por isso que eles com certeza Vão melhorar esse killer ainda Se pá, quando eu lançar esse vídeo Já vão ter melhorado Ou não, sei lá Achei que ele ia parar Ficar parado na palha Aqui dá pra dar mais games de Banas Nice Perfeito Só bora Caraca Ok, velho Não consegui virar a câmera Tá, tá, tá Vou esperar carregar a stack Aqui ele tá morto Não precisa nem stack, não Ah, ele dá a volta por trás, né? Ok Agora sim tá morto Nice O cara lá já morreu no gancho Perfeito Partida super bem dominada, mano Só bora, velho Esse mapinha lindo Meu Deus Tá muito bonito esse mapa Você tá maluco, mano Mas ok, vai Toma É a segunda dele no gancho Beleza O jogo tá bem baixo Ele tá bugado O som do jogo tá bugado Nessa nova TT aí Tá bem esquisitão Ok Vou dar um papizão aqui Papi não, né? Só um chutinho mesmo Não faz nem onde o cara tá Vou dar uma olhada naquele gerador lá Mas acho que eles tão ali Porque tá muito avançado Aqui tá começado Mas acho que não tem ninguém aqui, não Eles vão salvar o cara direto Acho que eu vou voltar lá rapidão Acho que vale mais a pena É um traumatismo logo depois do cara ser salvo Sabia Vou correr Perfeito Não tinha o que ela fazia Não tem reação O bicho é muito rápido Ele é extremamente rápido Tá ligado? Então é muito bom O legal é que ele quebra a paliza Ele dá um soco Depois dá a machada Sei lá que... Ah, minha Essa foice de bebê Sei lá, mano Não tinha foi nada Mas ok Eu tô ouvindo ela gemer Meu Deus do céu Ok Sabia, mano Eu fiquei ouvindinho Não tava tão alto Mas eu consegui escutar A Blended Eu falei Claudete vai se enfiar no cantinho Certeza, mano De ter feito Ah, lenda Ok Acabaram ali, ok Eu tenho que avistar o cara Daí eu usar o poder Porque se eu usar o poder Antes de ver o cara Já era Eu me perco inteiro Perfeito Eu vou ver ele gemendo Ele já morre no gancho Já tira ele da partida E daí praticamente GG Olha o perkzinho Bloqueou o pallet, ó Muito bom Ele vai salvar o cara ali Em cima provavelmente Aqui não tem subida Triste Bom, vou enganchar ele aqui mesmo E ele usa uma Já salvou a mina lá Tenta usar o poder daqui, vai Nossa Foi quase que eu não tinha tempo Eu ia entrar na fadiga Ok, perfeito Eu marco o arreo hit Eu consigo recuperar, tá ligado Então é bom É bom às vezes arriscar um hitzão Assim, tá ligado Nossa senhora Aí eu me firmei Assim, mano Tô falando É só entender o kill Ele tá muito difícil Ele tem que melhorar sim Porque ele não tá tão forte Ele tá muito difícil Mas tipo Ele tá divertido, tá ligado Minha opinião sobre ele já mudou Mas sim, tem que mudar Tem que buffar ele Porque, sei lá Ele tá muito difícil Ai meu Deus do céu Ok É a primeira dele Beleusma, beleusma Bom, eu vou sair daqui Eu tenho que esperar o cara salvar Agora não tem mais muito o que fazer Vou até cortar o videozinho O cara se reload Cortar o videozinho Quando ele salvar lá Eu volto aí, mano Pra vocês não ficarem Perdendo O cara se matou Ok O cara se matou O cara é uma lenda Bom, então De qualquer forma Eu vou cortar Porque eu vou achar A hatch aqui Nossa, se ele nascesse aqui Vocês podiam Eu ganhava 200 mil Um inscrito hoje Nossa senhora Ok Será que onde essa Pemba tá agora, mano? Não faço ideia Não sei se o spawn da hatch mudou Ah, achei a mina Perfeito Pera aí Vou bater Porque daí não tem a fatiga Eu achei Mas daí eu fiz aquele negócio De usar o poder Antes de De fato Avistar o cara Daí eu perdi ela agora Até porque é uma blendete, né, mano? Ah, ela correu pra cá Ela correu pra geração que eu fui Que eu vim A mina é uma lenda Será que eu acho ela? Vem, miguinha Vem, miguinha Vem, miguinha Ah, mano Ela vai se esconder No cantinhozinho, né? Ela é safada, mano Opa Hatchzinho aqui Nice, velho Perfeito Nunca vi ela laçando aqui, mano Realmente mudou Tá, agora eu vou usar O poderzinho Porque, né? Pra poder chegar mais rápido Agora eu vou dar o hitzão Pra não ter a fadiga Perfeito, bora Não, ela só não pode estar naquela porta lá, né? Senão já era Senão acabou, né, mano? Senão já é Eu vou até usar o poder pra chegar lá Na moralzinha, velho Ah, droga Esqueci de dar o hit, mano Ah, são 3 segundos 4 Pra poder Virgulhar Que ela não tá aqui Perfeito Agora é só ficar patrulhando Então, daí eu vou cortar de novo Pra parte que eu acho ela, né, mano? Ou não, sei lá Pera aí 1 2 3 É, são 3 segundos aí mesmo Só pra testar, né, mano? Ela tá abrindo, ela tá abrindo Ela tava aqui, ela tava Nossa, ela já abriu e fugiu Como é que eu não vi ela? Eu sou uma lenda Caraca, eu não vi, velho Cês devem ter me xingado muito aí Cês devem ter visto ou não Eu sou uma lenda, velho Mas ok Dominamos o que? Aprendemos, hein, velho Aprendemos Só bora pra segunda partida, mano Ok, bora lá Bora lá, velho Agora caímos no mapinha Que é do jogo Padrão do jogo Então vamos ver Como é que a gente sai nesse mapinha Ah, já totem, mano Meu Deus do céu Vamos destruir em 2 segundos, totem Tô só com totem nessa pima Ninguém me dá negócio desse, mano Mas ok, bora lá, velho Vamos pra cá Não tem ninguém Deixa eu dar uma olhadinha pra cá Que geralmente nasce gente aqui Tem cara aqui, né É, tem um cara ali, ok Vou sair correndo pra cá Vou dar uma pordinha pra cá Vou dar uma pordinha pra cá Daí vou sair correndo e... Nossa, nice, velho Perfeito, mano Só bora É legal eu jogar com ele usando só o poder Tipo, é muito, muito difícil Vai acabar perdendo Mas tipo, não é um bagulho chato Tá ligado? Malkizão E tá morto Só bora Perfeito, mano Beleza O cara não esperava desse Malki Eu vi que ele ia dar a volta por ali Eu falei De um Malki Ele não esperava nunca Ele não sabia que eu tinha visto de fato Ok, primeiro Hulk Perfeito Só até aqui, tá até bem posicionado Tem mó gramão na frente dele Não dá nem pra ver direito Mas acho que vão achar de qualquer forma Do jeito que eu sou azarado, velho Imagina se o Devour desse certo Que incrível Vai ser muito incrível, velho Vai ser surreal O cara entrou no armário Ele já tá morto Já mais um gancho Perfeito, bora Eu ouvi, velho Dá pra ouvir o barulhinho Quando o cara entra no armário Devagarzinho, assim Rápido aí que dá pra ouvir mesmo, né Mas devagarinho também dá pra ouvir Pera de salvar um cara Tô com medo de perder Esse tech, ok Agora sim, tá Eles só correram pra lá Tem que prestar atenção neles, velho Ok Eu queria achar o cara que salvou, mano Não o cara que foi salvo Tá, é Eu vou lá Eu já vi o cara aqui, já Uh Nice Perfeito O cara nunca esperava isso Eu já entendi o timing dele, velho Entendi muito bem o timing dele, mano Só bora, velho Hum Ninguém estrutou até ainda Tô bem surpreso Vou esperar o cara salvar Pegar mais uma stackzinha, velho E vou olhar os geradores enquanto isso, mano Eu não vou naquele cara ali não Porque se alguém salva Eu ia estar por perto E não ia pegar stack, tá ligado? Ok, salvaram Tem um cara aqui em cima de novo Pera, não é em cima Em baixo, né Não é em cima sim, em cima sim Ok Vou dar um walkzão aqui O cara é uma lenda, ok Era ele que eu queria Perfeito, mano Beleza Aqui já vai o terceiro hook Talvez o terceiro stack Vamos ver Ó o palito bloqueado Ninguém pode salvar Não, bloqueado Acho que é só pra ele que tá bloqueado, né Eu não lembro agora Se é só pro cara que eu derrite Ou se é pra geral Acho que é só pro cara que eu derrite Senão o pessoal tá chorando pra esse break Mas o pessoal tá chorando, né O pessoal chora pra tudo O survival o quê? Tem a lanterna Pode dar o flashlight save Agora o que ele não pode Tem a platzinha bloqueada Por algum segundinho Que é Ah, me pop, querido Me pop, querido Eu vou olhar os totens por enquanto, mano Ninguém em totem É inacreditável Como não tem ninguém em totem, velho Ah, tem um cara lá na cara do cara E foi no gerador, mano Ah, não, não é gerador não Ele tá fazendo vários nada lá Vamos correr nele então, velho Eu não posso ficar muito perto do gancho Pra pegar minha stackzinha, velho O complicado é que No poder Eu dando hit no poder O cara não cai Se eu tiver com o 3 stack do devour Isso é meio triste Ele tá cabrando na palete Ok, fica aí Tem mais uma pessoa aqui que eu sei Yep Ih, agora eu não sei quem que tá no gancho Ih, agora quem que tá no gancho, velho Não sei Eu não queria atunelar ninguém, mano Mas ok Olha a magzinha aqui Olha a lenda Olha a lenda aqui Beleza Ela já vai cair Eu derrubo numa só Perfeito Vou pegar ele Vou meter o pé daqui, mano Também não quero que acabe a partida agora Porque, pô Quero usar mais o poderzinho dele Mas basicamente Fiz uma play muito boa aqui já com ele, mano Muito bom Agora eu vou meter o pé daqui Tipo, muito Meteu muito o pé Dá um hit, dá um hit Ah, ele não dá hit, né Esqueci que ele não dá hit Eu sou malena Vou esperar salvar geral Pra pegar minhas 5 stacks Me dá aí Dá uma mora nos caras, mano Porque o cara mora e vê o mora dele de novo O mora dele é maneiro, velho Vou esperar o cara salvar Ok, uma stack foi Agora vão relar o bichinho ali do chão Coitado Ninguém perto de totem Então isso é muito bom Agora vamos salvar ela O cara correu pra cá já Eu posso derrubar ele e já dá o mora Ok Eu vou voltar lá no gancho, velho Ah, não deu não, velho Mais uma stackzinha eu conseguiria Mas é que era muito difícil dar o turn, tá ligado Ok, o cara tá ali escondido achando que eu não ia ver O cara é uma lenda Esse aqui tá caído, beleza Eu ainda não vou dar o mora nele Eu tô ouvindo a Meg Ah, não deu hit, droga Destruíram o totem Qual que foi que destruíram? Foi o Devour? Não foi o Devour, perfeito Que susto, achei que tinha sido o Devour Quer dizer, acho que destruíram o Devour Só que ele mudou pra outro totem, provavelmente, velho Belo more, mano Belo more Deu pra ver nada Obrigado Ah, relaxa que vocês vão ver ainda Relaxa que vocês vão ver ainda Cadê essa pemba? Acabaram mais um girador ali Aqui é mindgame puro Tem um cara aqui? Tá, eu quero pegar ele no poder, peraí Ah, não deu hit, droga Calma, calma que eu vou conseguir Calma que eu vou conseguir Uhul Que bagulho do tosco Deu certo Não é esse cara aí Tem mais alguém aqui, velho O cara tá fazendo girador, mano Eu não sou bobo Iep Vou usar o poder nele também, peraí Ah, droga Muito difícil aqui, velho Um monte de parede Se o cara ficar por aqui É muito difícil de pegar Calma, eu vou tentar usar de novo o poder nele Peraí, peraí, peraí Vou tentar usar de novo Calma aí, calma aí, calma aí Calma aí Eu vou conseguir, eu vou conseguir, velho Ó Uhul Agora deu certo Nice Ele veio ir lá o Quentin Perfeito O cara acabou o girador lá Vou dar uma hora nele aqui, ó Eu dei uma hora no Quentin primeiro Porque aí O outro não consegue rilar, tá ligado Toma Nice, cara aí Agora cadê o cara? Cadê o cara que acabou o girador? Eu sei que ele tá aqui, pô Não sou bobo Eu não sou bobo Ah, o outro tá aqui atrás Eu fingi que não sei Vou fingi que não sei Vou me fazer desentendido Cadê a outra mina? O cara que acabou o girador Tá, eu vou deixar ele rilar então, se pá Só pra ter mais emoção, velho Ah, ele tá aqui, ok Peraí Uhul Caralho Muito legal, velho Meu Deus Ok, vem cá, vinguim Vou mementar ele em cima do cara lá Nós conseguimos, velho É difícil pra caralho Mas é muito legal quando dá certo, velho Meu Deus Ok, memento Vai Pra vocês poderem ver, né Aqui, lá na grama não dá pra ver nada É que nossa PTB ainda tá sem som Mas ainda vamos implementar o som e tal A PTBzinha de uma semana só, tá ligado? Então, tem muita coisa meio bugada ainda Na última parte da parede invisível O garoto tá aqui Pera, mas... Mas ele tá tossindo enquanto tá morto? Meu Deus do céu É, tanto corpo que eu tô até com medo de mim mesmo, velho Caralho Cadê outro cara? Quando eu achar ele, eu volto, gente Porque eu tenho que ficar calado pra ele Tentar ouvir Aê, achei, 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 achei Nice Achei bem rapidinho, velho Não sei se eu vou cortar de tão rápido que foi Ah, vou botar ele aqui, né O menino tá geral aqui Eu fazia Um corredor de corpos aqui, mano No bagulho Muito bom, velho Muito bom GG, mano Toma! Cara, então é isso, gente Espero de verdade que vocês tenham gostado desse videozinho Tá bom? Aprendi a jogar com o Killer, tá bom? Ele vai ser buffado, então vai ser mais legal ainda Mas aprendi Muito difícil, mas é muito legal Adorei esse Killer, tá bom? A minha opinião mudou muito Adorei Mas sim, tem que buffar Porque ele tá muito difícil Pra ser um Killer muito fraco, tá ligado? Muito bom, de verdade Capítulo excelente, velho Espero de verdade que vocês tenham gostado desse videozinho Tá bom? Fala nos comentários que quando o Killer lançar Eu já vou jogar com ele diretão Vou jogar em live com ele Eu vou pra LP350 Então quando ele lançar Já vai ter vários videozinho com ele aí no canal, fechou? Fico por aqui Eu vou pedir pra você avaliar o vídeo Me deixar um comentário E se inscreva no canal se não for inscrito Beleza? Eu vejo você no próximo vídeo Um abraaaço It's been a while Since I could Hold my head up high Now I know I can't take it anymore Cause I Feeling that I'm lost E aí